oi oi gente tudo bem com vocês meus amores espero que sim gente eu vim aqui gravar pra vocês é porque eu vou abrir algumas coisas né então vou gravar logo porque quando for recebendo os presentes né aí eu gravo ou aí eu vou botando aqui gravando né pra peraí que a polo já tá aqui chamando vou botar aqui de novo na cama peraí então gente a polo está aqui ó bagunçando tudo como sempre né esse apolo demais a gente vem aqui mostrar os presentinhos que eu ganhei né de donna invente e dona lúcia presente delas essa cafeteira aqui foi donna invente que me deu ó peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou virar aqui a câmera então amores ó essa cafeteira aqui foi ela perguntou né eu queria como a minha dessa daqui tinha quebrado né que eu tenho aquela outra de cápsula mas essa daqui a minha tinha quebrado aí eu disse é então pega uma cafeteira pra mim aí ela comprou essa aqui da britânia né peraí deixa eu pegar aqui então amores ó aí é essa aqui né vem assim é que nem as outras mesmo né só muda sua marca a linha da mundia mas só muda marca essa aqui é da britânia né aí a gente vai abrir porque ele já vai fazer café nela né ó ela é grande tá vendo tem o carrinho foi esse carrinho aqui quebrou o meu aí tem aqui ó linda gostei preto né gostei dela linda maravilhosa agora espera aí que eu vou levar na cozinha para fazer um café nela porque eu vou gravar outras coisas momentinho estou estranhando minha cafeteira aqui ó tem um pãozinho ali assado e aqui ó um cheirinho de café já está começando ó maravilhoso eu tô sentindo vontade da minha cafeteira né eu tenho minha cafeteira essa daqui mas essa daqui tem que comprar né e essa daqui tem em casa sempre então é sempre melhor até daqui a pouco ó fui alívio fazer o café né e ó essa panela também que chegou ganhou ó essa aqui foi dona invete essa aqui foi dona invete que tem ai essa panela aqui é boa tá roxido é que é uma panela boa ó panela maravilhosa essa panela ó tá roxido presente maravilhoso né olha como vem o pitinho aqui ó amei amei a panela amei mesmo gostei ganhei também é eu tô tirando aqui o saco e depois eu vou deixar no saco porque só não vou abrir agora não que eu vou ainda tem as outras coisas né que eu vou receber talvez na festa que as pessoas vão dar né algumas coisas que o povo vai vir na festa no casamento ninguém vem só vem com a gente mas na festa que é novembro dia dezesseis de novembro ó essa fronha aqui da riachuelo essa outra também duas né dessa casal é esse lençol também demais isso aqui ó casal prêmio casa prêmio lençol com elástico casal malha assim você dá algodão também ó um lençol um elástico ótimo aqui é a bolsa que mandei consertar já tinha quebrado e esse aqui oi e essa coxa aqui essa coxa aqui gente eu não vou abrir não porque tá tão linda vai a fita tá tão linda que eu não tenho até pena mas ele vem assim ó ele vem ele vem dois peraí gente deixa eu pegar a polo aqui então gente ó tá focando aqui tá vindo vem esse lenço essa coxa aqui e essas duas sonhas aqui ó lindas essas lençol linda linda mesmo ó coisa mais linda pra ir a fita não é como ele vem todo dobradinho todas até pena de usar de aliança porque eu vou usar a outra a mesma né vou mandei eu mandei é dar um brilho nela porque a aliança é de moeda antiga então eu não vou desfazer da minha moeda da minha não só vou trocar por ouro então vou comprar uma de ouro aí a gente muda né mas por enquanto não porque moeda antiga é muito bom e só isso gente né os presentes foi isso aí eu ganhei né realmente mas isso aí foi muito bom e essas folhas aqui artificiais né que o meu noivo comprou que eu tava pensando em fazer eu vou o que com ele né mas aí uma amiga minha linda maravilhosa glória ela disse que quer me dar um presente né um presente a seu buquê e flores naturais deixa aí a polo aí eu cheguei lá com ela pra ela pra poder fazer um buquêzinho aqui com esse ela disse não vou te dar o presente de seu buquê de rosas vermelhas como você quer aí pronto aí gente deixa eu vir aqui a polo tá ali querendo comer as flores então amores é isso só foi essas coisas aqui que eu ganhei né por enquanto porque no momento do casamento ninguém vai trazer presente né aí algumas pessoas vem e dá mas outras pessoas não aí talvez algumas pessoas que vêm pra festa que vai ser dia 16 de novembro aí talvez as pessoas tragam algumas coisas né muito teado que eu pedi a ele eu não seria que ele fosse comprar pra mim ele comprar essa cafeteira né mas eu vou falar com ele vou pegar outra coisa que eu tô precisando aqui aí vou aproveitar e ele vai trazer pra mim um plano de pressão um amigo meu também eu pedi um plano de pressão a ele porque eu tava precisando eu tenho um aqui mas ela tá meio a já tem 3 anos de uso então aí como eu ganhei essa aqui sem pedir aí vou falar com ele que ele vai trazer outra coisa pra mim né então gente e a coxa também que eu falei se pode trazer coxa também então trouxe a coxa e aí pronto gente eu tô muito certifiqueita com os presentes lindo maravilhoso foi até mais do que eu esperava eu esperava uma coxa normal um lenção normal né as coxas da Riachuelo são ótimas porque essa daqui mesmo ó que tá aqui na minha cama ela daqui da Riachuelo essa coxa aqui já tem uns 5 anos gente não tem um furo nem descosturou nem nada essa coxa aqui foi da Riachuelo não é algodão puro não mas ela foi da Riachuelo foi um presente era pra mim uma pessoa que me deu essa aqui agora quando eu tive minha casa nova aí ela pegou e me deu eu tenho 4 ou 5 anos aí tanto aí me deu isso aí né e aí é tô muito certifita com minha com meus presentes né mas o maior presente já tenho né que é o marido e minha filha mas essas coisas assim que as pessoas dizem perguntam se eu quero então eu escolhi isso aí tá bom então gente depois quando tiver outras coisas que eu for ganhando outras coisas eu vou botar esse vídeo eu não vou postar agora em que eu lembravo como eu vou botar eles ou não 00